Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Tagada foi a morte, em Cristo a brincadeira, a sécula arriscada, mudou a minha história. Cortei o mundo Sobre os seus ombros Todo pecado Precioso sangue Imponha a culpa Fui perdoado Eu fui perdoado Nem o inferno seguro Ele se levantou Indesprezado Foi a morte Precioso sangue Jesus ressuscitou Ele se levantou Indesprezado Toda folha Monte Sobre a vida Jesus ressuscitou Seu ventre Ele se levantou Ele se levantou Ele se levantou Indesprezado Jesus ressuscitou Jesus ressuscitou Seu reino Será para sempre Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Aleluia O título fez aqui, glorificando a Deus através do seu aplauso, muito bem, e agora nós vamos ver o que esse texto nos diz, olha só, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Eu e você somos a semelhança de Deus, sim ou não? Nós somos a imagem de Deus, sim ou não? Sendo assim, eu e você possuímos os atributos comunicáveis de Deus, nós somos semelhantes a eles, e por termos sido criados dessa forma, o projeto original diz que eu e você fomos criados para nos relacionarmos com esse Deus, ele fez isso para que eu e você tenhamos relacionamento com ele. E outro ponto importante com relação a essa semelhança é que devido a isso, eu e você temos a capacidade de expressar as nossas vontades, nós temos a capacidade de tomar decisões, nós podemos avaliar situações complexas, nós podemos demonstrar emoções, nós começamos a pensar de uma forma lógica, racional, podemos exercer domínio, como esse texto mesmo nos falou, nós começamos a possuir grandes responsabilidades e podemos criar coisas incríveis. faz sentido que você pode criar coisas incríveis por causa de quem está em você? Sim ou não? Independente se a atividade é muito complexa, você tem a solução complexa por causa de quem está em você, você é semelhante a Deus, ele é o criador e você pode criar por causa dele em você, você pode criar soluções e pode pegar coisas bem simplesinhas também e trazer soluções extraordinárias por ser quem você é, por você ser semelhante a ele. Existe um alto potencial, existe uma alta estrutura na sua vida, faz sentido isso? Então, o projeto original é esse. Só que aí nessa caminhada aconteceu um pequeno probleminha, olha só o que nos diz esse texto. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Olha que interessante, vem a serpente e começa a contar um 7-1 na cabeça de Eva. E ela vai lá e convence Adão. E eles caem. Não que hoje em dia, eu acho que hoje em dia ninguém fica contando historinha para você, tentando te convencer algumas coisas, né? Isso não acontece, foi só naquela época que isso aconteceu. Não existe mentira hoje, só naquele dia que ocorreu. Então, naquele dia isso aconteceu e eles acabaram caindo nessa mentira. Fazendo isso, acontece o quê? Entra o pecado. Então, existia uma situação interessante, porque ali todos os dias, o pessoal brinca comigo que eu gosto de sentar aqui, você não tem noção, o pessoal do ministério brinca com a gente sempre. Aí eu gosto de sentar aqui, porque eu sempre gostei de sentar numa escadinha, sentava na casa da minha avó, sentava na minha casa, na casa da minha mãe, e uma escadinha vai bem, é bem legal. Mas eu quero representar uma coisa com vocês aqui. Na realidade, Deus, ele vinha todos os dias conversar com o homem, trocar uma ideia com ele. Eu não sei se tinha escada, se tinha banco, se tinha pedra, se era no chão, eu não sei onde ele sentava. Mas que ele sentava, para trocar uma ideia, ele sentava. E estavam ali conversando. E estava tudo certo. E estava tudo bacana. Aí, de repente, o homem chuta a jaca e dá no que deu. E aí ele é convidado a se retirar desse lugar. Olha o que diz esse próximo texto, para vocês terem uma ideia. Então, disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou comum de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do Jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden, querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Então, o que aconteceu? Houve uma quebra de confiança. E por causa dessa quebra de confiança, Deus disse, já era. Preciso tomar uma atitude mais radical. Eu vou tirar esse camarada daqui, porque senão as coisas ficaram ainda piores. Porque se ele for lá e comer do fruto da árvore da vida, aí complicou. Então, antes que ele faça isso, vamos convidá-lo a se retirar daqui. E é interessante que o homem foi feito a imagem, conforme a semelhança de Deus, mas Deus não tem um comportamento igual o homem teve. Foi dado a ele uma orientação, e o homem não cumpriu aquilo que foi dito a ele. Então, ali já começa uma encrenquinha. E esse não cumprir, esta atitude que o homem teve, levou a ter uma falha nessa imagem. Eu posso dizer que teve ali uma distorção de imagem. E a partir desse instante, o homem já não começa a se ver da mesma forma que se via antes. sentado ali com Deus, trocando uma ideia, conversando com ele. Ele já não vê mais assim. Ele começa a ter uma visão distorcida. Você já viu aquelas imagens, uns desenhos ou fotos, quem sabe, de uma pessoa que, por exemplo, sofre de anorexia. Ela se olha no espelho e ela vê o quê? Ela se vê muito diferente do que verdadeiramente ela é. Ela está esquelética, mas ela se vê acima do peso. E ainda assim busca perder mais peso. E assim como existe isso, existem outras coisas que acontecem nessa distorção de imagem. A pessoa não consegue se ver verdadeiramente como ela é e começa a se ver de um jeito totalmente diferente do que é a verdade. E isso tudo aconteceu por causa do momento em que houve a queda do homem. Porque houve ali o quê? O pecado. E todo mundo que vem depois dessa situação é como se aquele projeto inicial tivesse uma falha e aí entra com uma distorção. A partir deste dia existe uma distorção em todos aqueles que passam a nascer aqui na Terra. E aí vem o meu primeiro ponto, que é todos pecaram. E aonde nós podemos confirmar isso? Olha o que nos diz esse texto. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então a Bíblia diz, todos pecaram. Todos pecaram. Por causa do quê? Por causa do que aconteceu nesse dia. Ou seja, antes estava tudo certinho, como eu disse, ali conversando, sentado, tal, legal. E agora não está mais. Por que não está mais? Porque existe uma falha. E essa falha não era o projeto original. Tudo estava muito certo. Tudo estava legal. E aí após a queda, o texto que nós lemos lá no primeiro item, diz assim, que criamos... Aí vem, ouvi teus passos e fiquei com medo. O medo fazia parte do projeto inicial, sim ou não? Não. Você não precisa responder, você não precisa levantar a mão. Nem você que está aqui, nem você que nos assiste agora pela internet, nem você que nos ouve pelo rádio. Mas, algum dia, pelo menos uma vez, você já sentiu medo? Eu creio que não, né? Não, só eu que senti medo. Eu acho que vocês não sentiram. Mas se você sentiu medo, isso é falha de projeto. Qual projeto? O projeto inicial de Deus para mim e para você. Medo era uma coisa que não existia. Medo é algo que não faria parte de nós. Uma outra parte do texto que nós lemos. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O domínio que o homem deveria ter era sobre os animais, sobre a terra, sobre os peixes, sobre tudo que ali estava. Sim ou não? Sim. Só que depois disso, começa uma fase. falhinha de projeto. E aí tem lá Caim e Abel. Caim vai e oferece o primeiro fruto da terra. Abel vai lá e oferece a gordura dos seus animais, do seu rebanho. Não vamos entrar no mérito da questão do porquê que Deus se agradou de um e não de outro, mas Deus olha para aquilo que Abel fez e ficou contente. E quando isso acontece, o que acontece com Caim? Ele tem o quê? Raiva. Ele tem raiva por causa do quê? Por causa da inveja. Inveja existia no projeto inicial? Sim ou não? Não. A raiva existia no projeto inicial? Não. Aí ele olha assim, Deus gostou mais dele, eu quero mais brincar. Vou matar ele. E sabe o que mais é impressionante? Você está lá na sua empresa, Deus tem trazido abundância para você, ideias mirabolantes, ideias extraordinárias, e você começa a se destacar, aí tem um Caim lá que vai olhar, hum, não gosto do que ele está fazendo, vou derrubar ele, vou puxar o tapete dele. Nunca aconteceu isso com você, né? Eu acho que já. Espero que não tenha sido do lado contrário, você tentando puxar o tapete de alguém. Beleza. Mas existem essas situações, inveja. A inveja não faz parte do projeto original. Não tem sentido isso. Agora há pouco, o Evandro falou, né, sobre ter a vida, sobre a importância dessa vida, de estar com Jesus. Várias pessoas aceitaram Jesus aqui, aleluia, hoje de manhã também. E eu conversava com uma pessoa, essa semana, na sexta-feira, e ele me disse assim, estava numa reunião, ele falou assim, Silmar, a minha vida está legal. Meu trabalho, a minha vida financeira extraordinária. Dou curso de organização financeira para as pessoas que trabalham comigo de tão bem que eu estou financeiramente. Está tudo certo. Meus relacionamentos estão certos. O relacionamento com a pessoa que eu sou casado está certo. Está tudo legal. Mas aí, eu termino o dia de trabalho, meu trabalho está maravilhoso, estou prosperando. as pessoas estão ouvindo aquilo que eu estou dizendo, as minhas ideias estão sendo implantadas. Está tudo ótimo. Mas aí termina o dia, seis e meia, sete horas. Eu imagino que ele vai para casa, eu gosto de imaginar, né, já falei isso para vocês, né? Eu imagino que ele vai tipo assim, sabe? Não está bêbado não, está mortão mesmo. Ele está cansado. Porque ele diz que ele chega em casa e ele se encosta e diz assim, está tudo errado. Mas não tem nada errado. Está tudo certo. O trabalho está certo. O dinheiro está certo. Os relacionamentos estão certos. Ele está fazendo o que tem que fazer. Mas está errado. Mas não está certo. E está certo. E está errado. E aí não consegue entender. E ele me perguntou, por que eu tenho essa sensação? Porque o projeto inicial era você, seis e meia, seis horas da tarde, está conversando com Deus, tendo um relacionamento com Ele. Se você não tem relacionamento com Deus, não adianta você ser milionário. Não adianta você ter dois, três aviões no seu hangar, na sua casa. Você ter cinco milhões de reais na sua conta para ir comer pizza no final do culto. Não adianta você ter duas, três Ferraris. Não adianta você ter dinheiro. Não adianta você ter um mundo de pessoas à sua volta. Se não existe relacionamento com Deus, não existe nada. O resto não preenche. O resto não traz vida. Em resumo, existem pessoas que, se você olhar, tem um vazio muito grande dentro delas. Um vazio enorme. Tem tudo nas mãos e, ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, não tem nada. E aí começa uma busca para tentar sanar esse vazio de uma maneira incansável. Busca dinheiro, bebida, drogas, religiões, tenta, raspa a cabeça, acende véu no cemitério, mergulha na água, abraça a árvore, planta a bananeira, anda de joelho de joelho na escada, faz de tudo para tentar suprir isso e não consegue. Eu comentei hoje pela manhã, talvez você tenha vindo de um lar evangélico desde quando você nasceu, cristão, conhecendo Jesus, tal, você não sabe o que é isso, você não tem ideia do que é viver sem Jesus, talvez você não saiba, talvez você não tenha essa noção. mas a gente tenta, eu tive essa experiência, a gente tenta encontrar em tudo a solução para alguma coisa que nós não conseguimos encontrar. Acendi muitas velas, fiz muitos trabalhos, dei alguns mergulhos, abracei algumas árvores, tomei algumas garrafas de cachaça para tentar resolver o problema e nunca tive a solução porque só existe uma solução. Aí o dia que você conhece essa solução, oh meu Deus, é algo extraordinário. E essa solução se chama Jesus. Essa solução se chama Jesus. E esse é o meu segundo ponto, a solução. houve a queda, o homem se afasta e eu sempre brinco que Deus faz uma reunião no céu trocando uma ideia com o Espírito Santo e com Jesus e fala, nós temos que resolver esse negócio lá, afinal de contas criamos o homem, a nossa imagem e semelhança e a gente tem que voltar a ter relacionamento com ele. Eu estou sentindo falta deles, Deus sente falta de nós. E aí Jesus olha, vou resolver essa encrenca. e aí vem esse texto de Filipenses que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus na posição que estava sendo igual a Deus, de uma maneira muito humilde, ele decide ser semelhante a nós. Olha que interessante, a gente com falha de projeto e ele querendo ser semelhante a nós para corrigir a falha do projeto. Foi isso que ele fez. através dessa decisão, Jesus decide vir, vem até aqui e ele diz assim, ó, o negócio é o seguinte, todo aquele que estiver cansado eu trarei alívio. Porque sentir medo, você ficar com medo na semana, se você vai conseguir pagar todas as suas contas, te cansa, sim ou não? Se você está com medo de ficar doente, te cansa, sim ou não? Se você se sente angustiado, te cansa, sim ou não? Se você fica pensando sobre como será o futuro o tempo todo sem ter muita noção de como serão as coisas, cansa, sim ou não? Todas essas coisas cansam e demais. Não importa, eu acho, eu acho muito, muito legal. Porque não importa o que você fez ou deixou de fazer, Jesus não olha para isso, Ele só diz a mim, só diz assim, venham a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados. É o que diz esse texto de Mateus. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Então, vocês já devem ter ouvido a gente comentar aqui, o próprio Pio comentar, sobre qual é a sua opinião sobre isso, qual é a posição da igreja sobre isso, qual é a posição da igreja com relação a esse assunto. e aí a gente costuma dizer que não tem opinião com relação a isso. Porque não importa a situação, a questão é, se eu estou agindo fora daquilo que é um princípio cristão em Jesus, eu vou estar cansado. Sim ou não? Qualquer situação vai me cansar, porque eu sei que eu estou fora daquilo que é verdade. Por que eu sei que eu estou fora daquilo que é verdade? Porque no princípio eu tinha um relacionamento com Deus e isso faz falta. E aí, eu sinto falta disso e eu me canso. Era a sensação que eu tinha. Todos os dias eu sabia que faltava algo. E eu não sabia o que era. E eu conhecia Deus, eu tinha ouvido falar de Jesus, eu até utilizava a Bíblia nos trabalhos nos trabalhos que eu fazia, mas eu sentia falta de algo. Eu não tinha um verdadeiro relacionamento com Jesus que restaura o meu relacionamento com o Pai. então isso cansa. Então não importa o que você fez, venha a mim do jeitão que você está. Eu te darei alívio e você vai viver uma vida que você nunca viveu até hoje. O projeto original, medo não fazia parte disso, angústia não fazia parte disso, doença não fazia parte disso, as inseguranças não fazia parte disso, a inveja, as brigas, a busca incansável por poder, não faziam parte desse projeto e todas essas coisas vieram tudo por causa da distorção daquele pecado original cometido lá. É um pecado que trouxe o resto. E aí, me distorce dessa semelhança que eu tenho com Deus. Me distorce, totalmente. Eu não sei você, agora eu estou falando aquelas pessoas que não têm relacionamento com Deus, com Jesus, mas talvez, teve uma vez que eu trouxe uma mensagem onde eu falei que existia um chipzinho colocado na gente que era ligado a esse pecado que foi cometido lá atrás. E às vezes a gente acha ele em algum lugar e esquece quem é em Cristo e de alguma forma a gente acaba ativando e mesmo estando em Cristo, estando na igreja, entendendo que é em Jesus, começa a ter medo, começa a ter insegurança. Isso eu sei que não acontece com vocês, é só comigo que acontece. Sabe? Então é só eu que sinto isso às vezes. Mas eu estou confessando aqui para vocês que às vezes isso acontece. E aí o que eu preciso? Dar um reset na coisa e volta. Não, 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 pera, pera, pera. Em Jesus eu sou mais que vencedor, não tem nada a ver esse pensamento, não tem nada a ver essa história. Não é assim, eu não tenho, não tenho, não tenho medo, não tenho angústia, não tenho insegurança, não tenho nada. Porque em Jesus eu posso todas as coisas. Tem que ativar isso. Então se porventura, eu sei que não acontece, mas se porventura passasse um pensamento, tipo lá na esquina, lembre quem você é em Jesus. Amém? Fecha parênteses. Muito bem. Olha só o que diz o texto de Efésios. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são? São. Pela graça vocês são? São. Pela graça nós somos? São. Aplaude a Jesus. A Ele toda honra, toda glória. O pecador e o pecado andam juntos. O pecador e o pecado andam juntos. Mas você lembra o que eu disse lá no início? Que por causa da semelhança que nós temos com Deus, nós lembramos de algumas coisas. E aí você tem a capacidade de tomar decisões, você tem a capacidade de expressar a sua vontade, você tem uma capacidade de avaliar situações. Então, se o pecador decide ajustar a sua imagem distorcida com a verdadeira imagem que ele pode ter em Cristo, com a semelhança em Cristo, com a semelhança em Cristo, todas as coisas são resolvidas imediatamente. Nós vimos várias pessoas aqui dizendo sim, Jesus. e quando eles disseram sim, Jesus, essas pessoas, assim como eu, assim como você, que estávamos vivendo esse muro da ira, eles também nem sabiam disso. Agora passam a viver o que? O reino da luz por causa da decisão que eles tiveram hoje. Essa visão foi corrigida. e o projeto original volta em Cristo Jesus. Assim. E parece louco, porque como é assim tão simples? Eu vivi 60 anos da minha vida fazendo coisa errada e você vem me dizer que... É... Olha que lindo isso. Esse é o projeto. Deus é, Deus é, Deus é, Deus e o resto é a história. Porque é assim. Só que veja, para que as pessoas possam ajustar, essa visão. Lembra que eu disse que você faz a diferença? Que nós fazemos a diferença? O meu terceiro ponto é justamente esse. Você faz a diferença. Se você observar na sua volta, você vai perceber no seu trabalho, na sua família, na sua vizinhança, grupos que você conversa, você vai perceber que existem inúmeras pessoas em inúmeros lugares que estão com as suas visões distorcidas. Se você fechar os seus olhos agora e pensar assim no grupo de pessoas que você conhece, eu tenho certeza absoluta que você verá muitas pessoas que hoje vivem desse jeito. Sim ou não? cansadas, desiludidas, eu estava conversando com uma outra pessoa e ela me disse o seguinte, na nossa empresa tem uma divisão lá que o grupo de gestão resolveu contratar um grupo de psicólogos para poder trabalhar com as pessoas que estão trabalhando lá, porque elas estão sem equilíbrio emocional nenhum. Esse tempo que nós vivemos nos últimos anos fez com que haja um desequilíbrio muito grande emocionalmente nas pessoas e as pessoas não sabem para onde correr. As pessoas não sabem para onde ir. Quem é a solução? Jesus. Quem tem Jesus? Diga assim, eu. Então, quem é a solução também? Jesus, sim. Mas quem tem Jesus? Então, quem é a solução? Eu. Presta atenção. É isso. E essas pessoas todas que estão no mundo que você vê por aí, elas têm uma expectativa enorme, muito grande, de que aquele que é filho de Deus seja revelado. Olha o que diz esse texto. a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quem aqui é filho de Deus? Levanta a mão bem alto. De novo. Ótimo. Que lindo. Queria que vocês vissem daqui. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Dessas pessoas que você lembrou agora há pouco e que você conhece que estão no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de vida, quantas sabem que você se revela como esse filho de Deus? Não essa pessoa só legal, bacana, que você é, eu sei que você é, tal, mas sabe esse filho de Deus que leva Jesus para elas? Todas elas sabem já? Não responde. Só pensa nisso. A natureza espera com grande expectativa que eu e você possamos trazer a presença de Jesus de uma maneira extraordinária onde nós caminhamos. Faz sentido ou não? Olha o que diz o texto de Romanos. Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Estamos em Cristo Jesus? Sim ou não? Tem condenação sobre a sua vida? Sim ou não? Não. Diz assim, não. Não. Isso. Porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha que legal. Você não é egoísta e só quer isso para você, né? A solução e a diferença no mundo, a solução é Jesus e a diferença é quem faz no mundo hoje por causa de Cristo Jesus somos eu e você. Nós. Nós. A lei do pecado traz muito peso, desespero, porém em Cristo encontramos a paz e eu e você precisamos assim de uma forma extraordinária, de uma forma especial, de uma forma sem tamanho, apresentar a Jesus Jesus de novo para as pessoas ou apresentar Jesus para as pessoas para que novamente elas possam se assentar e conversar com o Pai através de Cristo Jesus e terem a paz que excede a todo entendimento humano. Elas possam entender que em Cristo Jesus existe uma vida e uma vida que vale a pena de ser vivida. Essa lei do pecado, da morte, ela é terrível, ela traz um peso enorme. Eu tive uma experiência, se vocês me permitem, que foi no meu batismo, eu já falei para vocês algumas vezes, talvez alguns já tenham ouvido, outros não, era um dia de maio, bem frio, não é aquela água maravilhosa, quentinha, que a gente tem aqui, aproveitando, abre parência, dia 23 desse mês nós teremos batismo. Se você quer se batizar, não se batizou ainda, se você conhece alguém que quer se batizar, faça suas inscrições, estão lá no site, dia 23, domingo, no culto da noite, teremos aqui duas piscinas lindas, maravilhosas, para as pessoas batizarem-se. Olha que coisa linda. Então avisa as pessoas aí, grande festa, dia 23. E nesse dia que eu me batizei, então quando eu desci as águas, naquele rio frio, às oito e pouco da manhã, não é essa água quente que vai ter aqui às dezoito horas, no lugar fechado, estava lá. E aí quando eu desci as águas, eu sentia, foi a experiência que eu tive, não quer dizer que com você tem que ser a mesma coisa, mas comigo foi assim. É como se eu sentisse o mundo nas minhas costas, e no momento em que eu desci as águas, muito rápido, a gente brinca, a gente fica cinco minutos embaixo d'água, mentira, foram alguns segundos, a hora que eu saí dali, é como se eu pudesse flutuar, porque aquele peso tinha saído das minhas costas. Essa foi a experiência que eu tive com o batismo, tanto que toda vez que eu vejo o batismo, eu choro, como se precisasse muito para eu chorar. mas eu choro, porque foi algo extraordinário, esse peso saindo das minhas costas, isso só é possível por causa de Jesus, isso só é possível por causa de Jesus. E eu e vocês precisamos falar de Cristo, inclusive, ele foi bem taxativo nas suas últimas palavras, olha o que diz esse texto de Mateus. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Bíblia nos fala que eu e você precisamos fazer tudo como há o Senhor, então tudo o que nós fizermos tem que ser como há o Senhor, tem que ser sem esperar nada em troca. Nós precisamos ter a mente de Cristo, nós precisamos servir os outros, nós precisamos servir os outros da melhor maneira possível. Nós precisamos colocar em prática o altruísmo de Cristo Jesus. O que é ser uma pessoa altruísta, Silmar? Ser uma pessoa altruísta é aquela que doa-se para o próximo de uma maneira tão extraordinária, que não espera nada em troca, que naturalmente ajuda o outro, faz o que tem que fazer e não está nem aí para aquilo que a pessoa vai fazer em troca. Ela simplesmente faz porque ela entende o que ela tem que fazer. Então, sabe, quando você foi lá e investiu na vida daquela pessoa, ficou lá meses evangelizando e ela foi lá, aceitou Jesus, ficou seis meses na igreja e depois foi embora, aí você fala assim, nossa, perdi tempo. Não, você não perdeu tempo, porque você apresentou Jesus para ela e o que ela vai fazer com essa decisão depois é um problema dela. Você tem que o quê? Apresentar Jesus às pessoas. Jesus disse isso para mim, disse isso para você, vão lá e façam. As nações precisam conhecer a Jesus. Eu não gostava de falar de Jesus para as pessoas. Eu achava que isso era do cara da evangelização. Não tinha nada a ver comigo. Só que isso é para mim, é para você, é para todas as pessoas. Precisamos falar de Jesus como uma pessoa altruísta. Nós devemos servir o outro e tratar o outro como superior a nós mesmos. Simples assim. Simples assim. E aí, tem um outro texto que eu já li, vou ler de novo, que é o de Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens. É isso aí, até o sete. Muito bem. Tem uma outra versão que diz assim, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Esse texto fala sobre sentimento e sentimento no grego vem da palavra proneite, que quer dizer ter a mesma mentalidade, a mesma disposição mental, o mesmo pensamento que Cristo, Jesus, teve. Ter o mesmo pensamento, a mesma disposição mental. Cristo vive em mim, sim ou não? Vive em você também, sim? Sabe quando você vai construir algo? Você tem uma construtora, você vai construir, você vai fazer aquilo porque você quer ter lucro ou você vai fazer aquilo porque você quer ser Jesus nessa construção? O nosso propósito é revelar a Deus, lembra disso? Revelar a Deus através daquele que está em nós. Você consegue imaginar você chegando numa clínica e o recepcionista, o arrecepcionista que está sentado ali nada mais é do que Jesus Cristo. Você consegue imaginar esse recepcionista reclamando do salário? Você consegue imaginar esse recepcionista reclamando do computador que está ali porque a rede não funciona? Você consegue imaginar esse recepcionista olhar para você e não sorrir? Qual é a chance de Jesus não querer te abraçar na hora que você chega? Agora, se Jesus está em mim e eu sou esse recepcionista, quem está ali fazendo o trabalho é Jesus. Sabe aquela negociação que entrou Jesus para negociar? Você vai ter desvantagem numa negociação sendo que Jesus está negociando e ele vai tirar vantagem de você? Sim ou não? Não. Então, quando você negocia, é Jesus negociando. Quando você vende, é Jesus vendendo. vendendo. Quando você dirige, sabe aquele Uber? O cara foi lá e fechou e é Jesus do volante. Você consegue imaginar ele bradando e brigando e xingando? Sim ou não? Não. Essa parte eu demorei um pouco para converter em mim. Confesso. Né? O trânsito. Ser Jesus no trânsito. Eu nem quero ver o que estão falando aqui atrás. A minha esposa está aí. Ai, meu Deus. Então, ser Jesus. Ser Jesus em todas as áreas da nossa vida. Isso, vai rindo. É isso mesmo. É ser Jesus. Então, eu estava ontem em um evento e tinham vários empresários e a pessoa que estava coordenando esse evento, o empresário, ele é cristão e ele fez o apelo indireto mais incrível que eu já vi na minha vida. Eu estava lá, não fiz apelo dessa vez, ele estava lá e ele chegou assim e perguntou para os seus clientes, era um evento que ele estava ali com os seus clientes, pessoas fortes, vamos dizer assim, como clientes e ele chega e diz assim, sabe quando você chega lá na minha empresa e você sente aquela paz? Você não sente uma paz lá? Aí todo mundo, sim, a gente sente, tem uma energia legal lá, tem uma energia diferente, tem um... Então, você percebe que lá existe uma alegria? Todo mundo, é verdade, existe essa alegria mesmo. Você percebe que existe isso e as pessoas foram concordando com tudo aquilo que ele falou? Aí ele chega e diz assim, sabe por que essas coisas acontecem? Porque tem essa pessoa aqui, ele ora lá todos os dias, tem essa pessoa aqui que está lá com Jesus todos os dias, eu faço um culto lá toda semana, antes de começar o nosso trabalho, nós oramos, Deus está lá, isso só é possível porque Jesus está em minha vida. Eu só queria dizer para vocês que o ambiente lá é bacana por causa disso. Ele não pediu para ninguém levantar a mão, mas eu vi nos olhos daquelas pessoas algumas delas chorando e pensando eu quero isso. Ser Jesus não é ficar só falando, enfiando Jesus goela abaixo, é ser fazendo, é ser com aquilo que você faz, não importa o trabalho que você desenvolve, não importa com quem você fala, só seja Jesus, porque você com Ele não tem defeito no projeto, você é perfeito, você é perfeita. Então, que você possa representar a Cristo em todas as áreas da sociedade. Vamos ficar em pé por gentileza. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por quem o Senhor é e eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que aqui está, de cada irmã que aqui está, a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, a Tua força e que em todos os lugares que eles estejam durante esta semana, eles possam influenciar pessoas, que as pessoas possam ver neles algo diferente, algo extraordinário e eu quero declarar que todas as muralhas caem pelo poder de Cristo Jesus, que as finanças serão abertas, que aonde eles estiverem terá abundância, aonde eles estiverem não haverá mais discórdia, não haverá mais brigas, não haverá mais divisões, aonde eles chegarem os demônios sairão, os demônios sairão, demônios, vocês não têm direito de controlar mais a vida de ninguém, cada um que aqui está, aonde entrar, aonde chegar, expulsará pela presença, todos os demônios, todos os demônios, todas as pessoas que vêm contra, cairão, por causa do poder de Cristo Jesus, na vida de cada um que aqui está, Jesus é o nosso Senhor, e é representado por nós, amém, e amém, permaneçam abençoados, glória a Deus, glória a Deus, sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados, amém,